E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo E aqui eu vou estar mostrando pra vocês a continuação Vocês podem ver que eu estou com 244, então dei uma mega farmada no Elixir de Força Mas não foi duplicando o item O segredo é o seguinte, você vai aqui Duplica a armadura Aí você vende Só o fato de vender os dois já conseguiu o que? 55 mil de ouro fácil Aí qual que é o esquema? Então esse é o esquema pra você subir os atributos bem mais rápido Aí você vai aqui no salva, é lógico, antes Vai aqui e compra o Elixir que você quiser Então no meu caso é o Elixir de Força, eu comprei um Ele tem o que? Tem dois Três, ó, ele tem bastante, ó Só nessa, só nessa eu já comprei o que? Cinco Cinco, né? Então, aí você salva Carrega o jogo Fala com ele novamente E você vai ver que ele vai atualizar Então tem mais Elixir, então você compra Então você faz isso E é só você Usar os atributos Um, dois, três Quatro Cinco Seis Então, ó Em poucos segundos eu já Já subi O meu atributo de força ao máximo Então eu fiz isso várias vezes Eu acho que da última vez eu tava com 150 de ouro Então fazendo esse macete Eu consegui subir o que? Sem Atributos, né? De força Em poucos minutos É lógico que foi um tempo Mas isso aqui Eu gastaria bem mais tempo Se eu tivesse Que ficar duplicando um por um Né? Mas aqui Desse jeito você consegue subir o O atributo assim bem mais rápido Então Fica essa mega dica aqui Que é show, velho É show Então se você gostou dessa dica Cara, deixa aquele Like Maroto aí Que vai me ajudar Bastante Tá? Então Eu fiz isso assim Nossa Eu já consegui masterizar Mas vocês podem ver que A única coisa que eu não consegui fazer Foi o atributo de De vitalidade Pois vitalidade O Peppin Ele não Ele não vende a A poção Essa poção Existe? Sim Ela existe Se eu não me engano Eu consegui comprar ele Talvez quando eu tivesse Quando eu tinha jogado No modo Multiplayer Né? Né? Ou talvez em levels Mais difíceis Como Nightmare Que é só possível Que é só possível No modo No modo Multiplayer Tá? O que mais? No modo Campanha Cara É quase impossível Você conseguir A não ser que você Ache assim Sem querer Assim Durante o mapa Né? Aí você encontrou Pode acontecer De você pegar Um elixir De vitalidade Mas sendo vendido Pelo Peppin Cara Acho que É praticamente Que impossível Tá? Então Quando você for jogar Foca mais Em vitalidade Tá? Então fica Essa mais uma dica Pra vocês Então a gente Tá aqui A gente tá quase Terminando O level 14 Ai Surtei errado Bom Pelo menos Consegui matando No foguinho Né? Então não foi Desperdício Então Eu vou aqui Avançando Aqui De boa Ai Deixa eu sair Caramba Quase que eu morro Quase que vira O churrasco Ah Se é um Eu consigo matar De boas Pode vir Pode vir Então Eu tô assim Quase Masterizado Gente É Eu tô com 250 Eu tô com Força no máximo Magic no máximo Dexter no máximo Só falta vitalidade Acho que vitalidade Pro Pro Guerreiro Eu acredito Que seja 60 Não sei 70 80 Não sei Realmente Não sei Vou dar uma procurada Depois Mas é uma pena Acho que foi a única coisa Que eu não consegui Masterizar Né? Mas depois que eu Fiquei sabendo Dessa manha Quando eu fui jogar Com a Com a Arqueira Eu Eu Já tava assim Eu já consegui Masterizar com ela Né? Então chegou uma hora Que mesmo Eu pulando Level Eu não precisava mais Porque já tinha atingido O Supra Sumo Né? O máximo De 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 Atributo Né? Então Isso foi um caráter Eu vou Eu vou Estar Eu tô Começando a jogar Com o mago Que eu também Já vou postar os vídeos Então o mago Também talvez vai ser Vai ficar assim Bem poderoso Tá? Então Vocês vão assim Ver que a jogabilidade Tanto da Da arqueira Né? E do E do mago Vai tá assim Bem Bem forte Cara Vai tá Vai tá Assim Bem Bem bacana Então Aguardem gente Então dê uma olhada Naquela gameplay Os próximos gameplay Que também vai ser Bem Vai ficar bem Bem show Show de bola Ó Deixa eu usar o foguinho Aqui Se não Acho que dá Acho que dá Também eu Saí da academia Aqui Com 250 De força Então É acho que dá Não Consigo lidar Com Com esses Com esses caras Aqui Tranquilamente Ó Mas cachezinha Não dá Acho que dá Tá sim Temos mais um Plate Armor Então A partir desse Level Você consegue Encontrar Boas Armaduras Boas Eu vou ter que Gastar Para pegar Plate Meio Item Mágico Então Long Sword Não vou pegar Não É item Comum Então É item Comum Será que Pega É Achei É cheio Da hora É Que mais O que Que eu vou fazer Acho que Eu vou Vou pegar Esse item Esquei O meu Ou tem Tem duas Armaduras Aqui Acho que Eu vou dar Uma subida Acho que Vale a pena Dar uma Checada Vai que É uma Armadura Boa Então Eu vou Vou jogar Fora Esse item Aqui É item Comum Então Eu não Vou pegar Eu vou pegar Outra armadura E vamos Checar Para ver Se É uma Armadura Boa Se for Eu Substituo Outra É 50 De Armour Então Cara Deve ser Uma armadura Boa Vamos Vamos lá Na expectativa Identificaram o item Vamos lá Vamos lá Deixa eu ficar na frente Do Grace Wall Ah Ah Ele dá 42 De Hit Point Outro É 38 Então Ah Vou vender É É Bostinha Vamos ver Se tem Algum item Novo Que vale a pena Ser Adquirido Ball Não Não quero Tem Tem O lance De você Ficar comprando Esses itens Baratos Do Do Grace Wall Né Ele Ficar Renovando O A lista De Itens Itens Mágicos Né Então Você Também Pode Fazer Isso Aí Tá Então Mas É lógico Você Tem Que Ter Assim Muita Grana Pra Ficar Fazendo Isso Então Você Comprou Item Barato Ou Pode Ser Até Caro Você Quem Sabe Né Aí Você Pode Ver Que Ele Vai Mudando Né O A Lista De Itens A Venda Né Então Com Isso Você Consegue Adquirir Ótimos Você Acaba Conseguindo Ótimos Itens Né Então Fazendo Isso Teve Uma Vez Que Eu Consegui Pegar Uma Boa Armadura Bons Anéis E Que Mais Então Dá Pra Encontrar Assim Muita Coisa Boa Né Mas Você Também Pode Fazer Aquele Lance Daquele Garoto Que Fica Lá Perto Da Árvore Então Você Pode Também Fazer Esse Lance Que Também Vou Estar Mostrando Talvez Que Mais No Vídeo Da Arqueira Que Eu Descobri Esse Lance Então Tem Né Nesse Jogo Então Essa É A Melhor Forma De Se Fazer Isso Talvez Eu Faça Um Vídeo Separado Só Para Mostrar Como Você Farmar Então Eu Vou Fazer Assim Um Separado Para Vocês Ficarem Sabendo Eu Atingi O Máximo Vou Gastar Nem Vou Pegar Essa Espada Eu Só Achei Assim Da Hora Mas Não Vou Pegar Não Ai Caramba É Melhor Um Full Do Que Um Comum Tem Mais Item Acho Que Não Vambora Bora 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 Aí Nós Vamos Descer Para O Próximo Level Level 15 Então Esse É O Penúltimo Level Antes Do Diablo Então Aqui Tem O Cajado Que Ele Vai Abrir Um Portal Vermelho Né Para Você Um Portal Vermelho Né Para Ir Para Um Outro 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 Lugar Aí Fazendo Isso Você Tem Que Fazer Uma Missão Que Vai Depois Destravar Para Você Chega No Diablo Né Então A gente Já Está Quase Terminando O Jogo Né Eu Acredito Que De Item Eu Estou Assim 100% Né Mas Cadê Cadê Firewall Firewall Certo Ele é Imune A Não Não É Então Ele Não É Imune A Lightning Então Que Beleza É Que Eu Vi Que Ele Era Da Cor Meio Avermelhado Então Estou Achando Que Ele É Imune A Fogo Então Vou Ter Que Matar Com Raio Então Talvez Acho Que Eu Vou Ter Que Escolher Não Qual Ela Tem Que Usar O Fireball É Que Ela É Resistente Ou Imune Fireball Fireball Toma Nossa Que Beleza Deixa Subir Tudo Para Vitalidade É Tô Achando Que O Máximo Do Guerreiro É 70 80 De Vitalidade Oh Tem O Golden Elixir Elixir De Ouro Dourado Então Tem O Quest Que É O Lachadan Tem Tem Subir Lá E Vou Ter Que Entregar O A Poção Para Ele E Ele Vai Me Dar O Capacete O Elmo Dele Então Vamos Lá F Ferryball Ferryball Deixa eu primeiro matar esses dois Depois eu solto uma magia Vou soltar bem assim no meio Ah, matou dois, matou dois, tá bom Fireball Fireball Cara, essa magia é muito louco Fireball, matou dois Ah, item comum, não vou pegar Toma mais um Fireball Nossa, velho Muito louco Aí depois, acho que no próximo level vai ter vários magos Que ficam soltando vários Fireball Então, cara, você vai apanhar feio Aí a partir de agora é bom você começar a procurar Itens que te dão resistência, né, de elementos Por exemplo, relâmpago, raio Mágica, fogo, né Então é bom você tentar buscar isso aí Teve uma vez que eu consegui um item que ele conseguia o quê? 50 de tudo De resistência de tudo Então, cara É bom você ter um desses Aí você consegue se defender muito bem Então, olha como é tão prático, né Você tendo magia Você consegue fazer tranquilamente Essa área, né Do Hell Que é o inferno Mas se você tentar matar assim na porrada com um guerreiro Você vai perder muito tempo Então essa é a melhor forma de você Fazer esse mapa, né Então fica essa dica pra vocês Use magia, né A magia vai te salvar bastante E você tem que usar a magia em horas de dificuldade Aprender a usar a magia em horas de dificuldade É Ô, consegui um anel aqui único Deve ser bom também Eu tô na expectativa aqui Mas vamos pegar um pouco mais de item Aí depois eu subo na cidade Item normal não vou pegar O que que eu ia fazer? Pera um pouco, pera um pouco Aí depois de terminar isso aqui, né Todas as três classes Eu tô pensando em talvez tentar Jogar o modo Nightmare, né Que é o mais difícil Talvez eu instale o Hellfire, né Só pra Tentar, né Ver Algumas missão, né No Hellfire Acho que dá pra exportar O O caráter, né O personagem Pra Pra Hellfire, né Então talvez eu vou fazer isso aí Ó, eu tô na expectativa desse anel aí Único, né Deve ser assim Deve dar muita coisa boa Scroof Guardian Não vou pegar Scroof Cajado É, vamos usar Vamos usar isso aqui Vou soltar Bem aqui Mas Ele Ele vai embora muito, muito cedo, né Tá vindo bastante Vou matar com Shen Lightning Nossa, limpou Cara Esse Shen Lightning Também é É uma outra magia Foda Né, então Que eu gosto bastante Cadê? Fireball 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 Não, ele é imune a fogo Caramba Eu esqueci Ele resiste a fogo Mas ele não é imune a 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 Ai caramba Eu tomei Essa é É É É É A Magia do Nova Tá Mas cara Eu Eu não consegui até agora Comprar esse Essa magia Né, então Eu sempre quis dar uma testada Mas acho que só conseguiu uma vez É É É bem raro você conseguir Essa magia Acabou meu elixir Que bosta Ah Deixa eu voltar aqui Usar o full Né E Toma Nossa Nossa Matei Quatro De uma vez Que da hora Então Em vez de você pegar os cantos Sempre pega Aquela que tá no meio Né Porque na explosão Ela vai tá pegando As duas que estão bem ao lado Né Nos dois lados Então Quando você for soltar o Fireball Tente escolher aquele que Tá bem no meio Então você consegue aproveitar muito mais O potencial dessa magia Deixa eu matar com o Fireball Não, tá vindo bastante Cadê? Shen Light Toma Então Magia Vai facilitar muito A sua vida Use magia Shen Light Olha Olha que maravilha Né É muito fácil É lógico que você vai gastar poção pra caramba Né Mas Você economizou muito tempo Ah Fireball 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 Não Não São imunes Ou resistem Resistem Ah Tem que pegar Fireball 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 Ai Maldita Toma E Arr Definitely Did Nem Esse Claro Me E E A gente tá quase terminando o mapa A gente já deu uma limpa Fireball A do meio Ah, eu errei Ah, não deu Eu esperava matar 3 de uma vez, né? Mas... Healing Feelings Eu vou usar um pouco mais E depois eu melhoro aqui Scratching Lighting Beleza Oh, tem um elmo Vou ver Será que é item mágico? Não Oh Vou pegar Ah, poxa Mana Mana é muito bem-vindo Mana Fireball Nossa, matou 2 Que louco Que da hora Toma Não dá pra usar Ah, não dá pra usar Ah, só mais um Deixa eu usar aqui o Healing Deixa eu usar o Full 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 Mana Fireball É, vou soltar um Fireball Nossa, matei 3 3 de uma vez É Chloe Isso aqui é... Pô, item bem básico Acho que mesmo que ele seja mágico Não vai agregar tanta coisa E também não vou conseguir tanto de ouro, né? É, vou ver É, de porrada Acho que ainda me garante Também, né? Com 250 de força Impossível não tá Não garantir, né? Ou se não garantisse Tem alguma coisa errada Fireball Oh, caraca Tá vindo bastante Eu vou usar o Shen Lightning Shen Lightning Toma Eu vou usar o Punch do Scroo Caramba Mais um Shen Lightning Acho que do Scroo Acabou matando mais Do que a própria Magence Ah, Fireball Ah, Postion Toma Healing Cadê Healing? Antes eu ficava perdido, né? Com essa quantidade enorme de magias, né? E fora que você tá acostumado Onde tá uma certa magia Aí quando você pega uma magia nova Ele meio que muda de posição, né? Aí você fica perdido, né? Pra ver onde que tá aquela magia Que você sempre usa Então, cara É fogo E quando vem assim um monte de inimigo Você fica desesperado, né? Então, cara São algumas particularidades desse jogo E vocês vão ver o local onde vocês vão pra próxima fase, né? Que é onde você vai tentar matar o Diabo Fireball Nossa, matei três Cadê? Shen Lightning Shen Lightning Vamos Nossa Matei todos É onde tem essa estrela Que nós vamos pro... Como é que fala? Pro Diablo, né? Tentar matar ele Aí você tem que fazer... Você tem que pegar aquele... Aquele staff, né? Aquele cajado Mandar pro... Kane, né? Que é aquele cara que identifica Pra poder abrir o... Portal, né? E abrir um novo quest, tá? Então, acho que a gente já explorou bem o mapa Eu vou dar uma subida no level 14, né? Pois eu tenho que fazer o quest do Lachadam Né? Que tem que entregar o... Elixir... Dourado Pra finalizar o quest E receber o elmo dele, né? Então, a gente vai lá Vamos subir de level Não, descer, né? Não, subir, subir, subir Oh, caramba Eu vou subir pro level 14 Aí você tem que decorar onde ele tá, né? Então, acho que ele tava lá embaixo Se eu não me engano Ah, vou aproveitar Se bobear, acho que eu vou usar teleporte Não sei Teleporte, teleporte É... Oh, tinha um cantinho que eu não visitei Então, acho que eu vou lá Teleporte, teleporte É... Acho que ele tava por aqui Não Onde que é? Deixa eu primeiro dar uma explorada Nesse cantinho que eu não... Não vi Ah, vou colocar um Flammy Wave Não Um Fireball Oh, safado Tava escondido Pergaminho Tá um portal Cadê? Cadê? Ah, um Elixir Não, né? Mana Beleza Beleza, matamos todos os monstros aqui Desse mapa que eu... Nossa, nem sabia Nem tinha percebido isso Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Entregar o Golden Elixir Vai pegar o Elmo Aí eu vou dar uma subida também na cidade Pra identificar o novo item, né? E acho que... Nossa, já deu Nossa, já deu quase mais de... Quase uns 30 minutos de gameplay Então, depois que fazer esse quest Fechar o quest Talvez eu... Vou cortar o vídeo, né? Pra não ficar assim tão comprido Então, vamos lá Deixa eu finalizar o quest Acho que ele tá aqui no cantinho à esquerda É... É... Lachadan Lach... Lachadan alguma coisa Eu vou entregar o Golden Elixir nele Lachadan Lachadan Aí ele fala alguma coisa Ah, você salvou a minha alma Que sei lá Aí... Eu vou me dar o Elmo pra você Aí você pega o Elmo Você identifica Né? E acho que é um item assim muito bom, né? Eu lembro assim que Das outras vezes que eu joguei Eu tinha achado esse Elmo assim muito bom, né? Então, vou pegar esse Elmo Fechar o Quest E subir na cidade Mas... Vou dar uma cortada no vídeo Pois... Ah... Tá bem... Tá bem longo, né? Então... É... Basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu! Tchau, tchau.